Olá, novamente, que bom te encontrar aqui, né, nesse nosso canal, nosso pai Sebastião Kim Bandeiro. Bom, pessoal, hoje nós vamos ensinar aqui no canal um ebó, né, então eu já vou explicar pra vocês que existem vários e vários e vários e vários ebós, né, se você é da religião você já sabe, né, que existem vários ebós, aqueles ebós existem uns ebós que são caros, né, que você tem que pagar, são ebós que a gente tira o odu, né, da pessoa, né, que o odu quer dizer o destino e nesse odu é que o odu vai dizer qual é o ebó que é pra fazer, né, quais são os orixás que vão comer nesse ebó, mas assim, 99% são elementos simples da natureza também, como a gente sempre explica, né, alguns são mais, tem mais elementos, né, mas existem alguns ebós que uma pessoa comum consegue fazer, que uma pessoa comum faça e já consiga ter um pouquinho de resultado, isso é pra pessoa aquela que tá desesperada, que tá sem emprego, que tá sem dinheiro, que não consegue pagar um jogo de búzio, que não consegue naquele momento pagar pra fazer um ebó do jeito que precisa ser feito, né, diretamente para o seu odu, né, isso a gente faz no candomblé, a umbanda não faz esse tipo de leitura por búzio, esse tipo de ebó, né, é no candomblé, mas ele também tem um custo, né, e dependendo da sua situação financeira, esse custo vai ser alto, né, você não vai conseguir fazer, então a gente sempre ensina, vai ensinar aqui no canal alguns ebós simples, onde você vai conseguir fazer, onde você vai conseguir ter algum resultado já, e esse ebó, ele é pra Exu, que a gente vai ensinar vocês aqui, é, vocês não estranhem esses alimentos, né, esse, aqui nós temos pipoca, temos milho, temos arroz, feijão, massa, farinha, tudo espalhado aqui, açúcar, é, nós aproveitamos o cenário, né, eu resolvi aproveitar o mesmo cenário do vídeo que a gente gravou antes, né, que é o vídeo da, da canela, pra prosperidade, que você assopra na porta da sua casa, se você não viu, vá lá no canal, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, que tem ensinando que todo dia primeiro você assopra a canela na sua porta, né, esse é o intuito do canal, é ensinar as pessoas, é mostrar coisas simples do dia a dia, que vão ajudando, que vão banho, são coisas simples que vão ajudando, pra aquela pessoa que tá desesperada, aquela pessoa que já não tem mais fé, que não tá acreditando mais, acredite, o universo tá aí pra te ajudar, tá, aprenda a pedir, aprenda a fazer algumas coisinhas, rituais simples, que a sua vida vai melhorando, depois você vai fazer aquela coisa maior que você necessita, tá, esse é bom pra Exu, ele é pra abrir os caminhos, ele é pra prosperidade, mas ele é também, você pode pedir também pra Exu, uma cura, que ele ajude numa doença, que ele traga essa cura, né, que ele traga também a prosperidade, que abra um pouquinho o seu caminho que alguém fechou, que abra um pouquinho pra você conseguir respirar, pra que entre um dinheirinho na sua vida, pra que você dê o início de novo na sua vida, né, aquela pessoa que já tá sendo humilhada, aquela pessoa que tá sendo pisoteada, aquela pessoa que perdeu o dinheiro, perdeu o valor, né, então são coisinhas simples aqui no canal que a gente vai ensinando, que essas coisas simples a gente pode ensinar, uma coisa mais elaborada, a gente não pode que existem outros segredos envolvidos, né, e são trabalhos mais fortes que tem que ser feito, né, dependendo da doença, o remédio é mais forte, né, assim é na nossa vida, né, se você chegar no médico, dependendo, se é uma simples dor de cabeça, vale receitar um remédio simples, né, mas se é uma coisa bem mais, uma doença muito mais avançada, mas o seu remédio vai ser também mais pesado, né, e não é diferente na religião. Bom, pessoal, aqui nós temos, ó, um ovo, esse ovo não está cozido, ele é normal, tá, é um ovo, um ovo branco, é necessário que ele seja branco, aqui nós temos uma vela, ó, é necessário que essa vela seja branca, ah, mas é Exu, pessoal, Exu Orixá que eu estou falando, tá, Exu Orixá, não é o Exu da Kimbanda, é o Exu Orixá, o dono dos caminhos, é a ele que nós vamos pedir, é a ele que você vai pedir para que abra os seus caminhos, para que ele traga um fôlego para a sua vida, tá, então a gente precisa também, ó, um ovo branco, uma vela branca, tá, não precisa ser vela, é grande, mas Sebastião eu tenho, não tenho dinheiro para comprar nenhuma vela, um ovo eu tenho, eu consegui, a vela eu tenho um toco, é metade da vela, não tem importância, pessoal, é a tua fé que vale, é a tua fé, a gente está sempre explicando isso no canal, e aqui nós temos sete moedas, ó, que também não é tão difícil assim de conseguir, né, aqui você vai, é, não importa o valor, tá, pessoal, pode ser valor pequeno, precisa ser sete moedas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, não precisa, aqui eu tenho uma maior, ó, de um real, mas não precisa, porque você está necessitado, então não há necessidade, ó, sete moedas, aqui tem de cinco centavos, tem de vinte e cinco, tem de dez, tá certo? Então é disso que você está precisando, ó, sete moedas, uma vela e um ovo, então é bem acessível que você vai conseguir esses elementos. Você vai fazer isso aqui na hora que você puder fazer, tá? Só não, a gente não deve te chamar, é, o orixá, o exu, principalmente, na hora que está com sol a pino, mas se você só consegue nesse horário, faça ao meio-dia, não tem problema, mas o bom de fazer esse rebó é na segunda-feira, bem quando está amanhecendo o dia, vários rebótos para o exu, é na segunda-feira que a gente está pedindo para que ele nos dê uma semana abençoada. Estamos ali seis horas da manhã, coloque o seu relógio, o seu celular aí para despertar, antes das seis, seis horas da manhã. Pessoal, quando a gente vai fazer alguma coisa para o exu, vai fazer de amanhã cedo, a gente procura entregar para o exu o nosso primeiro hálito, a nossa primeira fala, a gente não fala nem com o nosso cônjuge, né? A gente levanta da cama e vai fazer, a gente já separou a vela, separou o ovo e separou as moedas. Você vai sair da sua casa, do seu prédio, do seu apartamento, não importa onde é, você vai até uma encruzilhada para fazer essa entrega, para Exu Orixá. Eu não sei qual região você está vendo isso, né? Mas é Exu Orixá, Exu Onã, o Exu o dono do caminho, o Exu que é o dono da estrada, é quem vai abrir o seu caminho, tá certo? Então você vai pegar essas sete moedas, você vai pegar esse ovo, né? E essa vela, ó, e você vai caminhar em direção a essa encruzilhada. Pai Sebastião, eu moro na esquina, então a encruzilhada já está na porta da minha casa. Vá na outra, vá na seguinte, porque é para você caminhar um pouco e você conseguir falar com o Exu. Você já está saindo da sua casa, você já começa a passar essas moedas em todo o seu corpo, por cima da cabeça, vai até o pé, se eu não passe embaixo, vai até o pé, volte, passe depois o ovo por cima de você, pelos seus ombros, pelos seus braços, passe o ovo, esfregue o ovo e vá pedindo, vá caminhando devagarinho, vá esfregando. Você está fazendo de manhã bem cedo, então, às vezes, ninguém vai enxergar, né? Não fique com vergonha. É a sua vida, que é você que está precisando disso. Vá passando a moeda, vá passando o ovo, vá esfregando essa vela pelo seu corpo, tá? Vá passando pelos seus ombros, passe atrás da sua nuca, por cima da sua cabeça, não precisa esfregar na cabeça, passe por cima da sua cabeça, né? Vai esfregando em seu corpo, vá, passe pelas suas pernas, de novo, passe o ovo, passe a vela e já vá chamando por Exu. Exu, Ornã, me ajude, Senhor. Exu, Ornã, abra os meus caminhos. Exu, me proteja. Exu, me livra desse mal que está acontecendo na minha vida. Vá chamando por Exu. Quando você chegar no meio da encruzilhada, no meio da encruzilhada, se mora na zona rural, algum lugar vai ter uma encruzilhada. Se dirija de carro até perto dessa encruzilhada, ande 50 metros falando, mesmo que seja na zona rural. E na zona urbana é toda a esquina, uma, pessoal, esquina de T, tá? Precisa ter um T. Se não tiver o T, ele vai ser um cruzeiro, né? Se for assim, não adianta, não pode ser T. Tem que ser cruz, tem que passar uma rua na outra, tá certo? Ó, tem que ser cruz. Uma cruza e outra cruza também, pra fazer encruzilhada. Se for T, é mais difícil, tá? Então, preferencialmente que seja, né? Se só tem T aí na sua região, fazer o quê, né? Então, você vai passando o ovo, vai passando a moeda, vai passando no seu corpo a vela. Você chegou na encruzilhada, você não quebra nada. Você tá entregando esses elementos pra reishu, tá com a sua energia, você passou no seu corpo. Você não se lave, você não faça nada, não escove os dentes, não troque de roupa, não bote uma roupa boa. Se você vai trabalhar às seis horas, faça um pouco antes, faça às cinco horas da madrugada, não tem problema. Passe isso aqui tudo no seu corpo com a roupa que você dormiu. Exu vai pegar a sua energia nessa vela, nesse ovo e nessas moedas. E você vai só largar no meio da encruzilhada, chamando por Exu. Exu, meu pai, me ajude. Vai soltar essas moedas arrumadinhas do lado do ovo e vai soltar essa vela. Passe novamente bem ali na encruzilhada. Chame por Exu. Exu, né? Venha me ajudar, abra meus caminhos e também solte essa vela. Arrume direitinho, não largue, não atire, se agache, peça, se concentre pedindo as coisas para Exu. Exu vai lhe ouvir, Exu vai lhe escutar. Vire-se, ande três passos para trás, vire-se e vá com fé para a sua casa. Pessoal, eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo ou outros vídeos que a gente coloca aqui no canal. Porque elas têm vídeos simples, né? Que parece que é simples de banhos e tudo mais. Cem pessoas, mil pessoas, dez mil pessoas. Não sei como vai estar quando você está vendo esse vídeo, né? Mas se uma pessoa fizer dessas dez mil, se uma tiver resultado, se uma for aliviada, o intuito do nosso canal, ele já vai ter valido a pena, né? Nosso canal já vai ter valido a pena. Se uma pessoa vier aqui deixar um comentário e disser, ou ir lá no Instagram, né? Que é o mesmo nome do canal, Paz Sebastião, que maneiro, e nos deixar o seu relato, né? Vá ali no direct que ninguém vai ver, né? Vai ser uma coisa bem particular e disser, Paz Sebastião, uma luz abriu. Uma luz abriu. A sua bênção, uma luz abriu. Peça a bênção a Exu, não peça pra gente, não peça pra nós. Peça a bênção pra Preto Velho, pra Oxalá, pra Nossa Senhora Aparecida. Peça a bênção pra quem você tem fé. Peça a bênção para Exu, você está entregando para o dono do caminho. Então, se uma pessoa tiver resultado, uma pessoa melhorar, né? O canal já deu certo. Se foi um banho que melhorou a sua vida, que aliviou os seus problemas, que aliviou as suas dores, nosso canal já deu certo. Então, se uma pessoa relatar que melhorou, aí a gente já vai estar feliz. Não importa quantos assistam esse canal, esse vídeo. Não quebre o ovo, não quebre a vela. Esse é um e-bó que você vai entregar pra Exu com a sua energia. Esqueça se algum carro vai passar por cima, se alguém vai vir pegar a moeda. Não tem importância. Se for um andarilho, se for uma pessoa que precisa dessa moeda, perfeito, ela vai usar essa moeda também pra se alimentar, pra comprar um pão. É a mesma coisa que aquele e-bó de estrada, que ele pode salvar a sua vida e a vida da sua família. Você vai viajar e vai voltar. Que tem aqui no canal que a gente já ensinou. Pagar a estrada para Exu, pagar a estrada para Urgul. Ter fé nesses senhores, que a sua vida vai melhorar. As pessoas jogam essa moeda, elas fazem a sua viagem, elas voltam com saúde, mas elas esquecem também de agradecer. Esquecem que aquele simples ritual ajudou a sua vida. Trouxe a sua família com saúde e volta pra casa. E faça esse também. Vá no encruzilhado, entregue pra Exu e a sua vida vai melhorar. Gratidão, gratidão pelo seu like, gratidão pela sua inscrição, né? Açoe o sininho ali das notificações pra você ter o seu resultado. Deixe o seu comentário. Você é muito importante pra gente. Tá certo? Gratidão, gratidão, gratidão. Laroyeixo, 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 laroyeixo. Ajude a quem tá te procurando, meu pai. Ajude ao necessitado. Ajude aquela pessoa que tá desesperada. Aquela pessoa que não tem emprego. Aquela pessoa que não tem mais a saúde. Aquela pessoa que tá passando fome. Ajuda, meu pai. Vai, pessoal. Tentava mostrar pra vocês, mas eu tô todo arrepiado. Faça com fé. Chame por Exu. Exu nunca deixa ninguém na mão. Não vai te deixar. Peça com fé pra Exu. Laroyeixo, laroye.